Deus está com você Quando um novo dia amanhece, seja ele de chuva ou sol, calor ou frio, é necessário entendermos que estamos recebendo de Deus mais uma missão, a de celebrarmos a vida com gratidão e otimismo, acreditando que a felicidade habita em nosso coração e que nele planta belíssimas flores, perfumando-o com os mais delicados aromas e essências vindos dos céus. Se não duvidarmos de que Deus está conosco e grandearmos uma fé não vacilante, descobriremos o quanto somos capazes de suplantar barreiras e que na verdade temos muito mais força e resignação do que imaginamos, porque tudo podemos naquele que nos revigora todos os dias. Te peço agora que você feche os olhos, só um pouquinho, e procure alcançar uma profunda e perfeita comunhão com o Pai das luzes, nosso Criador, para que Ele, por intermédio de seu santo espírito, invada e preencha o teu ser com as sublimes gotas do orvalho celeste, dando à tua alma o renovo que ela tanto anseia e necessita. Deus está com você, te sustentando, iluminando, inspirando, enfim, te ajudando a descortinar novos horizontes direcionando o teu coração, a fim de que você se desvie de avenidas, ruas e vielas de decepções e possa conseguir alcançar e subir em muitos pódiums, comemorando grandes vitórias. Entretanto, se por algum motivo, algumas conquistas não vierem, o Espírito Santo de Deus sabiamente te mostrará o que não deu certo. Assim, lições serão tiradas das derrotas e você seguirá batalhando, manejando seguramente a espada que o próprio Senhor te concedeu. Deus está com você, Cristo está com você, eles são por você, eles velam por você. Por isso, não tema, porque com a proteção divina, nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita e você, de maneira alguma, será atingido. Ele, o Senhor, criador e formador de todas as coisas, já deu ordem aos seus anjos ao teu respeito, te indicando e confirmando que o teu socorro já está chegando nas asas do vento e nos aconchegantes e nos desbraços de seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, lute e não se esqueça, Deus te ama e sempre estará com você. Tchau, Deus te ama e sempre estará com você. Tchau, Deus te ama e sempre estará com você. Amém.